Oi pessoal, gente, eu quero agradecer, olha só o que eu ganhei, um presente que eu ganhei da Unbox, eu estou muito feliz, obrigada Unbox, Unbox é uma empresa especializada em áudio, show de bola, olha só, ganhei esse aqui também, olha isso gente, olha a caixa amplificada, tchan 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 tchan, ah deixa eu mostrar um negócio para vocês, fácil, fácil para a gente transportar, eu amei, amei, ainda tem aqui ó, vamos ouvir uma música, bluetooth tá ligado? Vamos ouvir, vamos trabalhar, obrigada Unbox